Por que? Já começou faz tempo aí? Você tá vendo? Já tá com 5 minutos já, mano. Tá louco, caralho. Oh, Coca-Cola, olha a foda. Você tá vendo aonde? Caralho, minha mãe faz umas esfirras top, hein, mano. Foi sua mãe que fez? Mostra aí na tela. Esfirroni no carro. Firinha da hora, velho. Uma delícia. Boa pra porra, velho. Caralho, mano, pegou de um bom. Meu Deus, mano. Nossa, que escanteio de filha da puta, hein? Caralho, que corno, mano. É, quem que foi que bateu? O grande Esteves. Vai bater agora aqui, ó. Se prepara. Nossa senhora, mano. Nossa senhora da parecida, velho. Joguinho desgraçado, hein? Nossa, esse aqui vai ser difícil, hein? Nossa senhora, mano. Ah, mano, eu tô achando da hora que tá esses moleque aí pra ver jogar. Você não tem Premiere, Cauê? Tem, mas é só lá embaixo, né? Ué, aquele dia você assistiu lá com seu pai, mano. Mas é só lá embaixo, mano. Ah, então. Mas como é que eu vou gravar lá embaixo, cara? Ué, você conseguiu aquele dia? Não. Se você gravar pelo celular, não funciona, mano? Então, mas aí como é que... Não tem onde apoiar, né, mano? O celular? Ah, Cauê, vai tomar no cu. Segura na mão o bagulho, velho. Caralho, mano. Eu vou ficar aqui, ó. O celular aqui. Olha que... Caralho, tá aqui na minha mão, mano. Que moleque morto, velho. Não, mas... Não, mas o celular... Tá sendo burro, Donato. Celular pra ele gravar ele, né? É, cara. Ah, você se grava pelo celular? Pelo celular? Não, pelo computador. E o computador tá aqui no meu quarto. Conversa de bêbado da porra. Eu não entendi até agora, mano. Mano, quem que tá te filmando? Minha câmera. Então, e a sua câmera tá onde? No computador. Então, caralho, é isso que eu tô falando, porra. Mas eu não entendi. Eu falei pra você pôr o Premiere no celular. Não dá pra pôr? Não, o Premiere só não é o Premiere. Não, é o Premiere. Se a gente ficar com esse time alternativo aí, eu acho que a gente não passa nem da primeira fase do Paulo de São Paulo. Eu acho que vai ser difícil já, hein, mano? Ah, gente, vocês estão loucos. É claro que passa, mano. Ah, o Dona, que esse time alternativo? Não, do Paulista passa, pelo amor de Deus, gente. Ah, não sei não, mano. Vamos ver hoje. Não, vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Olha, o Vasco empatou. Eu vou apostar na virada do Vasco, mano. Nossa, mas é muito isso esse jogo aí, mano. Até react vai ser difícil fazer alguma coisa. Nossa senhora, mano. Caralho, mas, mano, é isso que a gente fala do Paulista, né, mano? É complicadíssimo de assistir, velho. Tirando os clássicos, velho. Mano, que vontade que tem dia de assistir um bagulho desse, mano. Nossa, nossa, horrível, mano. Batata, casar em um ano ou assistir duas horas desse jogo aí, velho? Ah, é... Casar em um ano, mano. Cê é louco, o bagulho tá feio, hein, mano. Nossa, de onde eu tirei que ia ser 2x1 esse jogo, mano? Vai sair dois gols jamais, velho. Eu falei 2x0, mano. Meu caralho, viu, mano? Esse papagaio também, viu, mano? Denunciar ali pro Ibama. Aí, tá vendo? Agora aquele moleque corno aí que era pra tá jogando, não tá. Que moleque? Veram? Eu vou falar uma besteira, mas eu acho que eu prefiro tomar um gol pra dar um clima. A batata se tomar como pira, nem foguei, velho. Só pra dar uma alegrada no jogo. Nada, perde a bola. Opa! Tem o Niltola. É, o Niltola vai entrar. Ah, vai entrar todo mundo, cara. Niltola, mano. Vai entrar todo mundo, Batata. Tem quatro caras pra entrar. Oh, graças a Deus, acabou. Acabou, hein, cara. É bom gasto. Tchau, tchau. E a promessa que a chance terminou, é boboa. Eu tô só me dando amor e paz Sinto a noite e sem Pensei em você Lembro como é bom Eu gosto de viver Iludir Seus sonhos tão raros Pô, mentira Foi barro e erro Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Sem... É muito podre esse setup dele Tá difícil, hein, Batata É muito podre esse setup Olha a cara dele de bravo Já chega e solta um palavrão Vai ligar agora Tá aumentando o volume Esse moleque é chato, hein, mano A conexão dele não vai ver jogo mais nenhum Filha da puta Nossa, que joguinho, que trefe, hein, mano Nossa, você é louco, mano É, esse português aí já deu Caralho, mano A gente tem que pedir Tem que pedir doação pra assistir Caralho, tá louco, mano Caralho, a gata me arranhou aqui do nada, velho A gente podia filmar 45 minutos da gente dormindo, mano E botar Caralho No momento que eu traço aqui pra produção O belo do meu, mano Caralho, moleque criado a leite com feira, mano O que foi? Vai lá Não vem aqui pedir comida, não Pensei que não podia piorar esse jogo O começo nem tava tão ruim, né O começo tava legalzinho, velho Mano, tá tipo pelada mesmo, hein, mano Tá uma porra O jogo das Copas Pioneer lá é mais da hora Não, assim, mano Campeonato Paulista, fase de grupo É sempre isso aí É que a gente tá vindo de um momento ruim, né De perder alguns jogos Isso potencializa, mas É sempre isso aí, jogo de grupo De Campeonato Paulista Olha o Santos lá empatando com a Inter de Nimeira Nossa, que moleque Olha, mano, é matricular o Esteves na Mecatrônica E o Gabriel Borja na Engenharia Civil, mano Na FAM Porque esses dois aí, olha Não, mas esse moleque tem 892 gols na base Ah, mas não tá pronto pra jogar no Palmeiras, não, mano Pode vir a estar um dia, mas hoje não tá, mano Os dois O Luninha também tinha O Luninha na mistura do Com o que ele falava Que era a mistura do Kaká com Vixe, meu pai xingou lá embaixo O que aconteceu, Batata? Nada Nada Ah, ele isolou Ah, então foi isso aí que meu pai xingou, então Nossa, esse moleque aí Eu vou falar um negócio, mano Minha nossa, velho Olha, desculpa Ah, vai tomar no cu esse moleque É horroroso, velho Desculpa, mas é o Borja É o Borja cuspido e escarrado Futebolisticamente Esse moleque é horrível, velho Olha o papagaio sozinho ali do lado, mano Tô diretamente com o Nárnia, mano Olha como ele segura o gato, mano Ai Quase, hein, Pipoquinha Nossa, olha o Newton Olha o Newton O que que ele apoiou Ele deu uma voadora Mano, ele deu um karatê no cara, mano Newton cabeça de gelo, hein, mano Newton cobra cai, mano O Newton cobra cai total, bicho Ele é louco esse moleque, mano Ô, no jogo passado ele não tomou cartão também? Mano, ele entrou Fez 25 faltas no outro jogo Olha, mano, o moleque tá com tontura Ele tá levantando Mano, é que loucura Ele tá levantando Nossa, olha o Botafogo Tik Tok Mais tic-tac, menos tic-tac Caralho, mano Jogada do Botafogo mesmo, hein, mano Deus me livre Newton do céu, mano Como é que tem gente que pede pra esse moleque ser a reserva do Luiz Adriano, mano Isso é louco, mano O pessoal tá perdendo a noção do... Sete minutos? Foi uma bela pancada, hein, mano Foi uma bela do Paulistino Olha o Newton Esse é louco, mano Caralho, batata Achei que você tava zoando, bicho Não, mano Ah, não Sete minutos não, mano Os caras perderam Eles perderam o senso da realidade, mano Que juiz corno, velho Mano, eu vi na placa Eu vi na placa e falei Mano, será que aquilo é sete mesmo, mano? Nossa, mano Não, tá de brincadeira Sete minutos de sofrimento mais, mano Ah, vou ter que ligar o carregador agora Às quarenta e sete, mano Puta que pariu Será que aguenta? Acho que não, né Falou que tem treze minutos de restante, mano Mano, o Newton Os dois jogos que ele fez Eu não consegui ver ele dominar uma bola Ver como ele conduz Ele simplesmente... Duas coisas que eu vejo Ele pula pra não ganhar nenhuma pelo alto E ele dar uma burdoada em alguém Ele falta, velho Ah, nada, hein Pode levantar Graças a Deus, mano Acabou, velho 51 e 40 Tá, já deu, já, velho Ixi, batata caiu Falei pra esse trouxa usar a fonte É um idiota Acabou Nossa, Deus é mais, mano E agora? Como é que a gente faz agora? Você quer ele voltar? Caralho, vou te falar, mano Sessão de tortura, hein, mano Minha nossa Nossa, horrível, mano Horrível Não, mano Acaba com essa merda logo Tá louco Não tem o que falar, mano Não tem o que mais Só acaba Valeu galera aí Por ter assistido o react Vocês são guerreiros Vocês são guerreiros Por ter assistido o jogo E por ter visto O bom de vocês É ver o nosso sofrimento aqui Porque isso daí Foi uma sessão de tortura Valeu, galera Tamo junto Abraço a todos aí Inscrevam no canal Comentem aí qualquer coisa Deixa essa curtida E é nóis Valeu Valeu